Vamos trazendo aqui as informações, está na linha com a gente que o prefeito do município de Godóia Moreira, o prefeito José Gonçalves, recebeu até uma nota aqui enviada pelo deputado Dario Tagão sobre a liberação de alicitação para um barracão industrial que é muito importante para o município de Godóia Moreira, desenvolvimento num período de crise, dificuldade, da falta de empregos em todo o Brasil. Mas também tem outras conquistas. Prefeito Zézinho, bom dia. Bom dia, Birimbau, bom dia nossos ouvintes da nova era, nosso povo de Godóia Moreira e toda a região. Muito bom dia. Esse barracão industrial, o prefeito já tinha comentado a respeito dele, era um sonho que o município agora pretende realizar, né prefeito? Sim, esse barracão é um barracão de quase 400 metros quadrados, vai ser destinado para a associação dos produtores que até hoje não tiveram uma sede, um lugar apropriado para desenvolver o trabalho. E graças a Deus, o deputado Dario Tagão, quanto à equipe, desenvolveram esse trabalho aí. Foi muita luta, muita beleza para acontecer, mas foram firme, a nossa equipe também trabalhando, a equipe do Dario Tagão. E finalmente conseguimos já agora a autorização para a alicitação. Hoje de manhã eu já vi a mensagem, ontem à tarde, né? E agora já estamos correndo atrás para fazer essa etapa agora que é a alicitação e construir o barracão. Aonde ele vai ser construído aí, prefeito? Ele vai ser ali perto da Coprocor, é no terreno da área industrial do município, né? Fica na PR, na entrada da cidade, ao lado da Coprocor, já fica num lugar bem apropriado para isso. E essa associação, ela é forte aí, prefeito? Ah, sim, é uma associação dos produtores que se envolve já mais de 150 produtores cadastrados. Já tem lá vários maquinários passando para eles, tratores, carreta, equipamentos, caminhão, retinha. Eles estão trabalhando, é tudo vapor e precisa desse espaço, né? Esse espaço é necessário, né? Estamos, inclusive, pagando aluguel num espaço de terceiro. E a gente vai ter agora a sede própria, se Deus quiser. Agora, quando a gente fala de barracão, de espaço, de um local adequado, significa mais oportunidade, mais emprego, mais oportunidade deles se desenvolver e quando eles vão se desenvolvendo, mais pessoas vão também conseguindo o seu local de trabalho. Então, seria mais ou menos isso, né, prefeito? Sim, tanto direto ali, vai ser pessoas que vão ter oportunidade de trabalhar na associação, como você consegue proporcionar para os produtores também, né? Melhorar as condições, trazer as coisas para eles, ter equipamento à disposição, e se estruturar para a associação como um todo produzir melhor, pode trazer equipamento, pode industrializar algumas coisas. Tem, olha, a chance agora enorme de eles desenvolverem. Muito bom. Essa parceria com o deputado Artagão já rendeu muitos frutos aí para o município, né, prefeito? Ah, sim, o Artagão, a gente costuma falar que ele é o pai do município, né? Na verdade, o pai dele foi um dos que foi, que criaram, ajudaram a criar o município com mais um grupo daqui de Godói, que o lindo Rodrigo, tinha o Tubia e outras pessoas que estão aqui ainda, né, que ajudaram a criar. Então, o Artagão, ele tem uma história com a gente aqui, uma história que é imperdível, uma história maravilhosa, que ele nunca esquece do município de Godói e Moreira, e a gente tem só a agradecer ele. Eu vi pelas redes sociais que o prefeito tinha anunciado lá mais alguma conquista aí para o município, desse ano de 2020 também, né, prefeito? Então, nós temos, inclusive do Artagão ainda, nós temos um Havan, que até já estamos hoje, já pegando orçamento para fazer a licitação também, né, de um Havan de 16 lugares, é um veículo também interessantíssimo para nós, e tem também já, nós estamos trabalhando um programa que é o recurso do pré-sal, a gente guardou esse recurso, reservou, não gastou com outras coisas, para aplicar na pavimentação. Isso já está em fase de levantamento para poder fazer a licitação. Se Deus quiser, com esse recurso, são quase 500 mil reais, nós vamos zerar praticamente as ruas que estão ainda com terra na cidade. Então, fazer com bloco sextavado, vai ser uma forma de fazer a pavimentação que fica bem barato, mas é bem razoável o preço, e com esse recurso a gente consegue, então, fechar. É um sonho também, é uma necessidade, né, de quantos anos as pessoas estão ainda na rua de terra em alguma parte da cidade, e a gente vai estar zerando esse projeto. O município ainda tem aquela fábrica de blocos, senhor prefeito? Tem, nós temos, mas hoje, na situação atual, nem é mais interessante você fazer daquela forma que a gente fez, porque demanda muito de mão de obra, né, e você sabe que hoje a prefeitura, a mão de obra é escassa, né. Então, a gente compra, já pronto, em sistema de licitação, o preço sai bem mais barato, inclusive, né, porque as fábricas já têm a estrutura deles, né, então, abaixa o preço, então, nós vamos licitar as pedras, sabe. Vai sair no mesmo preço que nós fôssemos fazer, e sem nós termos esse trabalho de estar, né, produzindo isso aí e tal, tal, né. Mas vão licitar, velho. As ruas com esses blocos, o prefeito, a gente vê nas imagens, elas ficam muito bonitas. O trabalho também é eficiente, fica bom? Nossa, é excelente, excelente, porque nós temos aqui rua que mais de 20 anos que foi feita, não tem nenhum problema, não afunda, não tem problema nenhum, e tem a grande vantagem. Se chegar a afundar em algum lugar da rua, você vai lá, tira só aquelas pedras onde afundou, refaz e pronto, não precisa fazer mais nada. É tranquilo, é bom de recuperar, né, mas isso não tem dado problema mesmo. Isso já é uma época, lá da época do Toninho ainda, que ele iniciou esse trabalho, aprovou, e hoje é uma saída bem tranquila, bem boa mesmo. 2020 ainda não terminou, agora que nós estamos indo para o meio desse ano, e ainda tem muitos frutos que o município pretende colher, o trabalho mesmo com essa pandemia aí tem sido dedicado, né, prefeito? Sim, nós estamos trabalhando, você sabe que com a pandemia tudo muda, o ritmo muda, né, o funcionário com problema de saúde você tem que deixar em casa, os recursos são mais escassos, a gente tem que ter um certo cuidado com os recursos, principalmente o recurso livre, na hora de gastar tem, porque você pode precisar disso lá na frente. Então a gente está tendo muito cuidado com isso, mas não paramos, a equipe está trabalhando, você tem ideia, nós estamos aproveitando agora, as nossas equipes, o rodoviário e o pessoal dos maquinários, recuperando vários bueiros e pontes pequenas, com material que a gente já tinha aqui, sabe? Então aproveitando esse espaço aí que não pode estar gastando muito, e não parou ninguém, já vai várias pontes, vários bueiros, tudo com material recuperado, sem despesa. Então estamos trabalhando, estamos trabalhando. Prefeito, mais algum recado aí para a comunidade, fica à disposição. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão falando com vocês, agradecer a população nossa pelo carinho, pela confiança que tem tido com a gente, e falar um pouco sobre o momento difícil que nós estamos passando, que é o nível nacional, vamos falar assim, que é do coronavírus. Então na verdade ainda não passou, essa fase não passou ainda, nós estamos vendo no Brasil que está aumentando em alguns lugares, então eu vou pedir para a população continuar com os devidos cuidados, usando a higiene, com álcool gel, usando a máscara, e torcer para que não apareça nenhum caso nos nossos municípios, ou que se chegar a acontecer, a gente está atento, está com todas as equipes preparadas para correr atrás e resolver, porque a gente sabe que é grave, que é muito sério, que isso é muito perigoso. Mas no mais, está tranquilo, graças a Deus o município está tranquilinho, a gente está com as contas em dia, funcionário em dia, a contabilidade em dia, os maquinários estão trabalhando, as ações que podem ser realizadas mesmo em pandemia, estamos realizando com toda tranquilidade, com toda paz, graças a Deus. Muito obrigado.